A emoção está de volta à Fórmula 1. Este grande prêmio de Silverstone na Inglaterra mostrou o que os fãs de Fórmula 1 esperam ver em todas as corridas, velocidade, ultrapassagens e estratégia. Com as condições de pista mudando por várias vezes, entre seco e molhado, os pilotos tiveram que mostrar o que sabem e tivemos quatro líderes diferentes durante a corrida. A torcida britânica estava eufórica com os pilotos ingleses Russell e Hamilton, largando na primeira fila e lando Norris na segunda fila. A largada foi padrão, sem grandes incidentes, com Norris perdendo posição para o Verstappen e as Mercedes se mantendo na ponta. Russell ia bem, mas perdeu a liderança para Hamilton quando a pista molhou e as McLaren, com acerto de chuva, vieram forte, com Norris e Piazzi passando Russell e Hamilton. Veio então a parada para colocar o slick e os primeiros ponteiros a entrarem nos boxes foram Hamilton e Verstappen, na mesma volta. Enquanto Norris levou uma volta a mais para trocar os pneus. Norris ainda fez uma parada ruim em quatro segundos e meio e com isso, tudo somado, Hamilton ganhou a liderança e não perdeu mais. Russell foi chamado aos boxes para abandonar a prova, com problemas na sua Mercedes, dando um refresco para Piazzi. As últimas dez voltas foram com pista seca e vimos Verstappen com pneus duros ultrapassar Norris, soltando quatro voltas para o fim. Mas não foi o suficiente para tirar a primeira vitória de Hamilton na temporada, a centésima quarta na carreira e a nona vitória do patrão em Silverstone, sua terra natal. Um detalhe que não dá para passar batido foi o cara da bandeirada ser só Brian May, guitarrista do Queen, autor da famosa música We Are The Champions, digna do Sir Lewis Hamilton. A comemoração do heptacampeão foi digna de um garoto vencendo pela primeira vez, pedir a bandeira do Reino Unido para dar a volta de retorno aos boxes com a bandeira na mão. E após chorar dentro do capacete, ele correu em direção à torcida com a bandeira na mão para delírio de todos, quebrando o protocolo. Realmente, esse final de semana, os ingleses não têm do que reclamar. George Russell na pole, Lewis Hamilton vitorioso, Norris em P3 e a seleção inglesa de futebol vencendo a Suíça na Eurocup, foi um sonho de final de semana.